O dinheiro é minha Nada Achei que é linda O dinheiro? O dinheiro? O dinheiro? Aí você passou o pau, hein? Você acha que o pé voltava embaixo? Você acha que o pé voltava embaixo? Você já fez mãe e gosta que você quer, cara? Você acha que você quer? Que batem습니까. Você acha que você quer? Vê a ser até a escolarafic. É, menino, ainda bem que está filmando. Se é eu, é feijão. É, menino, 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 é feijão. É, menino.